No Twitter, na rede social X, a gente soube de muitos artistas que parece que estão em uma fase meio complicada. A Ivete Sangalo mesmo, após o carnaval, passou momentos complicados porque ela desenvolveu uma pneumonia. E agora o filho do cantor sertanejo Zé Neto sofreu um choque anafilático e foi para o hospital, Maí. É isso mesmo, o filho do Zé Neto, o Zé Neto que faz dupla com o Cristiano, dupla sertanejo Zé Neto e Cristiano, foi levado às pressas para o hospital depois de ser picado por uma abelha. O José Toscano Martins Filho, de 7 anos, teve um choque anafilático, uma reação alérgica gravíssima, que se dá por conta do contato com o veneno do inseto. Ele foi picado pela abelha e o veneno acabou causando tudo isso. A Natália Toscano, a esposa do Zé Neto, foi para as redes sociais explicar mais ou menos o que aconteceu, esse susto enorme que acometeu a família. Vamos ver. Aconteceu um episódio com o meu filho, que ele teve uma picada de uma abelha. Graças a Deus, a minha sogra, ela é muito antenada, ela é muito ligeira, porque ele teve reação alérgica gravíssima. Ele foi parar no hospital, eles falam que o ataque anafilático que ele teve, que é mais de um sintoma, e o Zé é asmático, então acaba fechando tudo a parte respiratória dele, além da alergia externa. Então foi uma alergia muito forte, a primeira vez que o Zé tem algo assim. Minha sogra resolveu na hora, levou, tomou adrenalina, fez o tratamento da semana no corticoide. E a hora que eu cheguei de viagem também, as devidas providências, que era procurar uma alergista para realmente ver qual é a alergia, qual é o grau da alergia do Zé e o que a gente vai fazer, porque é algo muito novo para mim. Vamos passar por esse tratamento para ele zerar, ter vida normal, né, gato? Logo, logo está 100%. Graças a Deus, a gente conseguiu aí, me molhando. Conseguimos socorrer, deu tudo certo, é só ficar em cima, é só fazer o tratamento, mas realmente olhar com um olhar mais atento a essas coisas que a gente tem necessidade e não tem acesso aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, a gente só consegue comprar se a consulta for nos Estados Unidos e na Europa foi onde eu consegui. O negócio é o seguinte, tive que fazer um bate-volta lá em Campinas, exatamente. Não consegui ficar direto com o DVD por causa de compromissos em Rio Preto. Mas fui ontem, à tarde, no fim do dia, e já voltei e fui para uma consulta do Zé, numa médica lá, uma alergista, porque quando a gente estava em viagem, agora, né, de férias, o Zé e eu, aconteceu um episódio com o meu filho que ele teve uma picada de uma abelha. Graças a Deus, a minha sogra, ela é muito antenada, ela é muito ligeira, porque ele teve reação alérgica gravíssima. Ele foi parar no hospital, eles falam que o ataque anafilático que ele teve, que é mais de um sintoma, e o José é asmático. Então, acaba fechando tudo, a parte respiratória dele, além da alergia externa. Então, foi uma alergia muito forte, a primeira vez que o José tem algo assim. Minha sogra resolveu, na hora, né, levou, tomou adrenalina. É isso, viu, gente? A gente espera que fique tudo bem também com esse neném, né? Meu Deus, que situação, mãe. Susto, né, gente? Ainda bem que eles correram logo, prontamente, para a ajuda médica especializada, especializada no que estava acontecendo, que é para... Está tudo certo, deu tudo certo. A Natália foi nas redes sociais esclarecer que foi um susto, apesar de ser um estado, um choque anafilático, é algo sério, mas está prontamente recuperado. É, gente, a gente deseja que fique tudo bem com esse neném, com o Neymato Grosso também, e que a gente tenha o total cuidado, né? Que a gente sempre esteja ali de olho nos nossos filhos, que a gente sempre esteja de olho também nos nossos avós, na galera, independente da faixa etária, a saúde é em primeiro lugar. E eu costumo dizer que saúde é o seguinte, quando você não vai no começo de qualquer sintoma que você tenha, a doença se agrava, o problema se agrava, e aí, quando o negócio está acontecendo, fica mais complicado de resolver. Então, fica aí a dica para você, sempre esteja se cuidando, sempre esteja se conhecendo e também se percebendo, tá bom? Agora, eu quero falar para vocês de um babado, que eu falei assim, gente, aqui é guerra de titãs. Eita, essas aí... Aqui é guerra de titãs, porque assim...